Rapaziada, hoje chegamos no último EP do Guerra. Velho, nesse episódio de hoje aconteceu algo bem incrível. Alguém acreditou muito em mim, mas eu não sei se o resultado vai ser positivo. Pra quem não tá ligado, eu tô preso aqui como Satoru Gojo e... Bom, a gente já percebeu que o Satoru Gojo no X1 contra o Sukuna não ganha. Não ganha mesmo, não tem como ganhar. Sukuna é muito poderoso. Porém, alguém veio com uma estratégia nova. Que se funcionar, eu vou ganhar. Se não funcionar, obviamente... Pff, velho, eu tô na merda. Mas tem que lembrar que o Sukuna também que tá do outro lado já tá um pouco na bosta. Por quê? Porque ele já foi danificado na expansão de domínio. Ele já tomou o raio roxo. Ele já tomou o azul bastante. Ele já tomou o vermelho. Ele já tomou muito soco. Ele já teve que batalhar contra eu e um anjo. Ele já tá totalmente ferrado. Então, tipo assim, é um Sukuna que até agora não foi, assim, derrotado de vez. Porém, é um Sukuna enfraquecido. Tá ligado? Ele foi até que derrotado, mas a maioria das vezes ele conseguiu correr. Ele foi danificado, isso e aquilo. Então, resumidamente falando, é um Sukuna enfraquecido. Enquanto eu tô preso. Pelo que eu pude perceber, nem meu teleporte funciona pra sair daqui. Porque eu bugo. Tá vendo? Eu não consigo sair. Eu bugo. Nem usando o teleporte tá certo. Então, pra quem pensou que o teleporte daria certo. E pra quem pensou que eu poderia usar a expansão de domínio aqui dentro, não tem como usar. Eu posso tentar apertar, mas não tá funcionando nada. Acho que vocês estão ouvindo, né? Não funciona. Não consigo usar a expansão de domínio, não consigo usar nada. Opa! Que? E aí? Tô, tô bem aqui. Ah, o que? Ah, encontrei. Eu tô aqui num canto, velho. Eu não sei te explicar muito bem, mas... É, eu tô ouvindo. É, tudo obsidiano. Eu não consigo sair daqui e... Não consigo me teleportar e também não consigo abrir minha expansão de domínio pra bugar os blocos. Nossa. Não vai poder nenhum. Eu não consigo usar poder. Eu tenho que contar umas coisas. Resumindo a gente falando. O Raim ficou muito forte. Mas ele não tava danificado? Ele tava danificado, mas ele voltou muito mais forte que antes. Não sei dizer. Mas enfim, eu consegui dar um jeito no Shin e no Terasa. Você deu um jeito nos dois? Foi difícil. Foi muito difícil, eles estavam juntos. Mas era bem que o Shin era meio, né? É, mas seria legal se eu tivesse saído daqui, né? Com esse jeito que você deu, né? É, mas eu tenho que contar um negócio. Ok. Eu tô muito ferido. Eu não tenho mais energia, todos os meus recursos acabaram. E você é o único que pode detetar o raio. E eu não quero que ele ganhe. Ele me traiu, sabe, né? O Bunaume, o Elio, o início de tudo, mas... Ele foi com o irmão dele e depois nunca mais falou comigo. Enfim, eu vou deixar um presente pra você aqui. Tá, beleza. Como assim, presente pra mim? Eu tô preso. É, você não vai estar mais. Cacete! Uski! Agora é com você, hein, né? Boa sorte. No! 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 Mano, você tem certeza disso? Você tá entregando guerra na minha mão, velho. E do outro lado tem um Sukuna. Eu sei que o que você deixou aqui é bem forte, mas... Eu confio em você. Você vai derrotá-lo. Pelo amor de Deus. Tem mais chance que eu, pelo menos. Tá, eu vou sair daqui e vou utilizar isso aí. Caraca, tá de sacanagem, mano. É uma... Cara, é uma pressão muito grande sobre mim, tá ligado? Mas tudo bem. Tipo, muito grande mesmo. Muito gigantesca. Cara, onde eu vim parar, velho? Tá impossível de sair daqui, né? Agora eu já consigo usar meus poderes Satoru Gojo. Não, não vai quebrar. Os meus poderes não quebram, né? Então não adianta nada. Eu vou ter que quebrar tudo isso aqui na picareta. Caraca, eu tava muito fundo do quanto se trata de mapa de Minecraft, velho. Muito, 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 muito fundo mesmo, mano. Cara, mas esse poder do Itadori eu acho que pode ser útil. Porque até onde eu sei, no mod do Jutsu Kaisen, os poderes do Itadori anulam o do Sukuna em quesito a damage. Eu não tomo tanto dano pro Sukuna. Eu sou um pouco mais resistente do que o Sukuna. E eu também tenho o que eu comprei no início, o Estudo da Alma. Talvez isso aí possa ser muito útil pra mim. Eu não sei o quão útil pode ser, mas eu acho que pode ser muito útil. Caraca, velho. Nossa, mas eu tô fundo mesmo, né? Seria legal se eu fosse igual ao Gojo e voasse. Pô, o Gojo voa, né? Seria da hora se eu desse uma voadinha aqui, né? Ah, infelizmente, acho que não. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar minha... Pior que eu acho melhor trocar minha técnica já desde então. Porque lá vem que eu troco minha técnica e não dá certo, tá ligado? Aí vai ser um grande desastre, né? Se eu trocar minha técnica e eu sair lá fora... Se eu não trocar minha técnica, eu sair lá fora e ser derrotado, né? Vai ser um desastre gigantesco. É, melhor fazer isso agora. Caraca. Eu fico com seis olhos? Ah, isso é massa, hein? Tá. Aparentemente, eu tenho poucos ataques. Mas eu acho que isso aí é devido a isso aqui. Então deixa eu dar Store no meu outro clã, que é o clã Gojo. E vou dar reroll no clã. Vamos ver no meu Jujuts Registry. Health. Eu sou do Clã Itadori, perfeito. Não, tá legal. Eu não sei o que o Clã Itadori vai trazer ou se ele traz alguma coisa muito útil. Não tenho a menor noção. Deixa eu ver se tá ativo o meu clã. Agora sim, minha técnica de extensão, que é o clã ativo. E agora acho que eu posso usar isso aqui, né? Mano, eu não sei como é que funciona. Manda bem a real se eu posso usar ou como é que funciona. O registro da... O estudo do registro da alma. É que eu tô tentando cozinhar aqui, mano. Tá. Eu vou tentar usar lá fora. Tô tentando muito, mano. Deixa o homem cozinhar, tá ligado? Ele tá só tentando aqui. Eu tô muito fundo, velho. Que lixo, mano. Caraca, eu vim parar no subsolo do mundo, velho. No núcleo da terra, tá ligado? Do Minecraft. Então é uma terra quadrada. Eu acho que eu diria que é um núcleo quadrado também, então. Caraca, mas tá de sacanagem total. Papo reto. Isso aqui tá de sacanagem, tá? Tô muito longe, mano. O bom é que minhas técnicas não custam quase nada. Custa muito pouco. E deixa eu ver. Meus seis olhos, de fato, tão funcionando, velho. Isso é bizarro. Consegui, finalmente. Meu Deus do céu. Tava na hora de sair daqui, né? Não, tá brincando que tem mais dez camadas pra cima de terra, né? Impossível que seja isso, velho. Caraca, é possível mesmo que seja isso. É isso mesmo, velho. Caraca, que merda, velho. Eu tô muito longe do solo. Eu fui tacado pra muito longe. O xinha arrebentou comigo de me tacar pra longe, velho. Caraca, não é possível. Agora eu devo estar saindo. Aê, ufa, saí. Nossa senhora, finalmente. Meu Deus do céu, onde que eu tô? Tá. Eu vou ter que usar isso aqui, do Itadori, né? Que é o que supostamente vai fazer eu ganhar resistência. Mas, cara, talvez eu tenha que derrotar algum inimigo específico, eu acho. Eu vou procurar pelo... Nossa, pera, cara, não dá. Eu vou procurar pelo Choso. Estranho, eu não tenho opção. É, eu não tenho opção do Sukuna, agora que eu percebi. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, eu não tenho opção do Sukuna. Eu tenho os ataques e tals. Eu não tenho opção do Sukuna. Cara, eu vou procurar pelo Choso agora. Eu tô com seis olhos, isso é uma parte legal, mas eu vou procurar pelo Choso agora. Eu só tenho que literalmente conversar com o Choso, mano. Porque eu já derrotei o Barrito. Pô, agora ele não me ataca. E aí, irmão? De boa? É isso? Ganhou Advancement Social... Ah, ele me deu outra. Caraca, ele me deu outra dessa aqui. O Sukuna necessariamente não precisa de ter me dado isso aqui. Caraca, então é assim que eu consigo? Cara, mas eu não tenho poder nenhum. Tipo, tem mais algo pra eu aprender? Não, extensão de domínio. Perfect Simple Domain. E por último aqui, Enchained. Sukuna tá solto. Você perdeu todo o poder, mas alguma coisa ótima está vindo. Cara, eu não faço a menor noção que pode ser isso. Eu não consigo usar os cortes, creio eu. Mas eu tenho esse soco aqui, né? É, eu não tenho mais direito a usar o poder de Sukuna. Tipo... Talvez só se eu comesse um dedo, mas aí eu viraria de fato o Sukuna. Mas eu teria que comer um dedo. Mas como o Sukuna já não tem mais como, né? Creio eu. Sukuna tá free. Acho que não vai ter como eu comer um dedo do Sukuna. Eu não tomo dano de queda. Eu não tomo dano de queda? Deixa eu ver isso. Eu achei bem diferente isso. Achei super diferente. Eu não tomo dano de queda? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Porque... Não, eu tomo um coração. Diferente pra caramba. É, agora se é um dano normal eu não tomo. Tipo, um bagulho simples eu não tomo. Cara, eu não sei se isso vai funcionar pra bateria com Sukuna. Deixa eu ver o shift. É, não. Eu tomo dano bem básica de queda. Eu não sei se isso vai funcionar, mas por garantia eu vou tentar quebrar algumas luck. Caraca, o meu tapa tá com flecha azul. Na verdade, o meu tapa tá uma união de coisas. Pelo que parece. Isso é uma pote de quê? Putz, eu vou usar isso aqui. Papo reto. Tem regen, velho. Cara, às vezes isso aqui pode ser minha carta na manga. Eu nem tô ligado. Porque minério mesmo que é bom, eu tô pegando nenhum. Nenhum minério. Tipo, eu tô pobre. Coitado. Ó, mais uma poção. Talvez ela pode ser útil em algo. É, tudo hero spot. Só um, só um, só um tempo. Bom, eu sou oitador, né, mano? Eu tenho uma poção de herói e faz total sentido. Nada. Nether. Cara, poderia vir minério, hein? Tipo, qualquer tipo de minério, mano. Seria bom agora. Porque eu ia aprender algumas skills novas, né? É, tem um trocador lá por ouro, né? E até agora eu não troquei. Aí o ouro bugou. Mas tem um trocador por ouro e até agora eu não troquei o ouro. Pode ser que eu consiga trocar alguma coisa útil pelo ouro. Cara, mas é muito estranho. Eu não tenho mais nenhum tipo de ataque. Eu sou forte só no soco. Caraca, eu fiquei mais rápido? É, eu fiquei mais rápido. Eu vou desativar isso aqui pra ficar com seis olhos ativos. Dane-se. Pra não mandar real. Porque pelo menos com seis olhos ativos eu consigo ver meus inimigos antes deles me verem. Aí até que é útil. Teoricamente falando, eu sou muito forte na mão. Muito. Muito, muito forte mesmo na mão. Mas chegar perto do Sukuna vai ser foda, né? Vou ficar com meu... Meu domínio sempre ativo. Minha extensão ativa. Eu não tenho domínio, então dane-se, né? A barreira do domínio eu não tenho mesmo, então... Eu não tenho RCT. Eu não tenho nada, mano. Eu tô me sentindo de fato o Itadori mesmo, véi. Papo reto. Só que o Itadori com seis olhos. Então, tipo assim, eu sou mais forte do que o Itadori normalmente seria. Tá, beleza. Tá bem ali na frente. O trocador, até onde eu lembro, fica lá na frentona, tá ligado? Bom, só tenho que conseguir chegar até lá sem chamar muita atenção que o raio já tá... O raio tá bem ali, véi. Eu só vou dar a volta e vou fingir que ele não existe e se ele não sair daquela casa é muito perfeito. Porque ele não deve tá vendo meu nick. É, ele não tá vendo... Ele não viu meu nick. Deixa eu ver aqui se o que eu quero comprar tá aqui. Deixa eu ver. Cara, coco sem eu já tenho. Vida extra. Vai ter que ser vida extra que eu vou comprar talvez, véi. RCT. O livro da pesquisa da alma eu já usei. Isso aqui também não preciso. Cara, eu acho que é literalmente o que eu vou precisar. É aquilo que eu falei. As armas do Toji não vai funcionar bem na minha mão, né? O dedo do Sukuna não adianta porque o Sukuna já existe ali. Eu já comeu os 20 dedos também, então... Ele já não era reiã, então já comeu 19 dedos. E um dos dedos... Tá por aí, né? Caramba, eu espero que dê muito. Muito, muito mesmo, véi. Pra eu ver se eu posso comprar alguma coisa útil. Puts, 21 esmeraldas dá pra comprar nada de bom. Lá se foi minha esperança de pegar o Gucci ali. 21 esmeraldas não compra nada de bom. Nada, nada, nada. 21 esmeraldas não compra nada de bom. O mínimo de coisa de bom é 30 esmeraldas e eu tava sonhando em pegar esse bagulho do uma horaga, véi. Pra batalhar com o Tsukuna, porque eu sei que eu ia estancar dano e ia dar muito dano. Não dá nem pra me comprar o bagulho de vida. 20 esmeraldas não compra nada de bom. Nada, 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 nada mesmo de bom, véi. Cara, aí ferrou muito com a minha vida, véi. Mas eu acho que vai ter que ser... Deixa eu ver, só pra ter certeza. 25, 10, 30, 25... Não compra nada de bom. 20, 25... O mínimo pra comprar algo bom é 25, véi. 30, 25, 30... O mínimo de coisa boa é 25. O dedo do Tsukuna não dá. 20, 30... Mano, a arma dele vai ser inútil pra mim. Eu vou ter que comprar isso aqui, véi. É a última coisa que eu posso comprar. Caraca, que lixo, mano. Eu acho que é isso. Eu sou o Itador e vou batalhar contra o Tsukuna. Tsukuna, né? Pronto, cheguei pra nossa batalha final, amigão. Parece que você não conseguiu me prender durante muito tempo, né? Tá tranquilo aí? Ah! Tá de brincadeira, né? Não, não mata meu cachorro não, pô. Você tá com mais vida do que antes? Ah, a gente tem outro trabalho. Depois a gente fez um churrasco. Quer comer? Não, mano. Eu quero acabar logo com isso, véi. Eu tô disposto a ganhar ou perder, tá? Beleza. Eu tô disposto a ganhar ou perder. Beleza. Tá de sacanagem, né, Raio? Roteiro malevolente. Dia 1. Expansão de domínio vai estar desativada. Marraga sumiu. Tenho medo do Uski. Ele é louco. Paguei salário. 13, 13º. E nada disso adiantou. Até plano de saúde ele tinha. E mesmo assim, quer meter o processo e virou a casaca. Roteiro malevolente. Dia 2. Meu irmão da era real morreu. É triste, mas acontece. Roteiro malevolente. Dia 3. Construí minha casa e churrasqueira. O Uski já trocou de técnica 4 vezes. Quando trabalhava pra mim, não queria usar nenhuma. Tá. Roteiro malevolente. Dia 4. Meu irmão e o Kenjuku sumiram. Vi o Uski ferido. Acho que ele os matou. Nem tenho por que matá-lo, mesmo que tenha me traído. E nem magojo foi selado. E só sobrou o Uski pra trabalhar na lojinha da era reiã. Que vou abrir poucos benefícios de... V. Só pode estar brincando com a minha cara que você fez isso enquanto eu tava selado, véi. Ah, mano. Não sei que tinha acabado já, tava selado. Só tinha... Tinha meus parceiros e o Uski vivos só. Tava coletando a minha loja já. Aparentemente nem o Uski tá vivo, né? Na verdade, nem seus parceiros tão vivos, né? É, eu vi só uns todos feridos e eles sumiram aí. Acho que ele vai ter matado, né? Foda. Aparentemente. É. Ponto final, né? Eu diria. Vamos nessa. Você tá atrás da sua lojinha, eu tô atrás da minha vitória. Caraca, mano. Pela loja da era reiã. Pela minha vitória. Vamos lá. Tô mandando pro meu corte, mas não? Ah, aparentemente não. Onde é isso? Caraca, eu não tô mudando nenhum pro seu corte mesmo. Mano, eu... Acerta minha flecha? Se conseguir usar... Caraca, que foda! Eu não tô mudando... Mano, eu tenho que acertar nele o Black Flash, pelo que parece. É complicado, né? É, complicado te dar dano. É, é. É, é, é. Não tem nada. Tem que usar uma estadinha aqui. Mas, aparentemente você não me dá dano nenhum. Nem eu te dou dano nenhum por enquanto, eu acho. É, tá complicada a situação lá, né? Não, eu comecei a dar dano. Ah, eu dou dano sim em você. Só é um pouco difícil. E a série, então? Cara, qualquer técnica que você usa, acaba comigo, velho. Tá, eu vou... Mano, eu sou... Nossa, agora deu muito dano. Oxi! Hoje não era diferente. Cara, eu vou ter que ser puro soco. É na porrada? Ah, acabei ficando mais rápido. Beleza, agora eu dou dano em você. É, o teu corte tá dando dano agora, mano. Que isso? Por que seu corte não sou eu dano agora? Não, isso não é o corte. Isso foi... Isso foi meu soco. Isso é seu soco? É meu soco com barragem. Tá de sacanagem, meu. Eu fico muito lerdo quando eu chego perto de você, cara. Tipo, extremamente muito, 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 muito lerdo mesmo, velho. Caraca. Roteiro malevolente tá embaçado mesmo, né, mano? Forte. Mas você me deixou com efeito de Death and Blood, sabia? Sério? Antes de me acertar. Aham. Tá, eu vou... Eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui, mano. Cara, é isso. É tudo ou nada. Mano, é literalmente a última carta na manga. Eu só não der dano com isso aqui. Não, eu tenho outro. E agora eu tô com uma entidade? O que é isso, gente? O que é isso? Beleza, agora eu já não tomo mais dano. Perfeito. Eu tô com uma entidade aqui agora? O que é isso? Tá tudo diferente agora? Agora eu dou dano. Nossa, eu tomo dano sim, mas minha vida é genera. Boa. Agora eu tô mandando pros meus cortes, por algum motivo. Você ainda tá mandando pros seus cortes agora? Cara, eu queria muito ter a merda dos poderes que o Itadori tem, velho. Ah, eu te dou um sangue do caramba. Você tá pegando sangue até agora? Tô, é Death and Blood. Eu tenho a manipulação do sangue, né. Que foda. Ah, caltei. Nossa Senhora. É difícil dar dano em você, mano. Não tô usando o que eu tenho. Ah, agora você toma dano. 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 Bom, pelo que parece, a luta vai durar um tempo, né. Alguns efeitos meus já saíram. Ah, tô. Eu só tô invisível agora. Não, eu não sei o que tu fez, mas tu virou desistência já. Já saíram da terrenidade. Ah, fala a verdade, agora eu fiquei um pouco mais forte, por causa das poção. Só que eu perdi muito efeito. Se eu acertar um Black Flash, você tá morto, mano. Nossa, mas a tua... A minha resistência abaixou também com essa poção. Eu acho que tu pagou um preço, né. Abaixou muito, véi. Abaixou muito minha resistência. Eu tô sem resistência nenhuma, eu acho. Se eu acertar um Black Flashzinho nele, eu ganho, véi. Nossa, mas você ficou muito forte agora. Agora você não tira vida. É, eu te tiro... Não tô tirando tanta, né. Tá. Fala a verdade, tá sim. No tapa, não. Mas eu acho que se você não vai acertar um Black Flash... Então, é isso que eu tô tentando. Só que é difícil acertar um Black Flash em você, porque você corta a minha habilidade. Eu não consigo usar nada. Eu fico travado. Ah... É tipo... É como se você tivesse medo de mim, porque eu... Porque eu não engano o Itador e... Eu não tenho a menor noção, véi. É uma boa pena. Mas se eu acertar um Black Flash em você, eu acho que você morre, mano. É, porque enquanto você não acertar um Black Flash... Vai ter que me fumbar bem, viu. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba, véi. Calma, mano. Se eu der um teleporte e tentar fazer alguma coisa do tipo... Ah, eu tenho a técnica do Gojo ainda? Tá. Se eu... Se eu fazer um... Um dash... Voltou mais uma vez. Nossa, pegou! Agora? Caramba! Meu Deus! Meu Deus! É o Itador Invisível, pai. Mano, chamem o Uski de louco. Mas nunca questionem seus métodos, eu diria.